Estrela do TikTok morre após ser baleado em ataque na Califórnia. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Um astro do TikTok, Antony Barajas, morreu após ser baleado em um cinema na Califórnia, no que as autoridades descreveram como um ataque aleatório e não provocado. Barajas, de 19 anos, que possuía um milhão de seguidores na rede social, morreu no sábado, dia 31, depois de vários dias hospitalizado após o ataque, que também matou sua amiga, Hyde Goodrich, outra popular TikToker de 18 anos, disse à polícia de Corona, o condado ao sul da Califórnia, onde ocorreram os fatos. Os dois foram baleados em um cinema que exibiu o filme The Forever Purge, uma noite de crime, em português, sobre um governo totalitário que permite que qualquer crime seja cometido por uma noite, incluindo o assassinato. Os funcionários do cinema encontraram os dois com tiros na cabeça no fim do filme, ao qual poucas pessoas assistiram. Goodrich morreu no local e Barajas foi levado com urgência para um hospital. Segundo a evidência levada ao nosso escritório, este parece ser um ataque aleatório e não provocado, disseram os promotores locais em nota na sexta-feira. Joseph Gimenez, de 20 anos, foi acusado pelo tiroteio. Agindo com base em pistas fornecidas pelas testemunhas, a polícia o prendeu em sua casa no dia seguinte ao ataque. Comunicamos o falecimento de Anthony Barajas, estrela do TikTok. Legenda Adriana Zanotto